Fala galera, eu sou a Joyce Brandão e sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso Mão na Massa. Nesse projeto, eu e a Mari, nós vamos mostrar para vocês etapas do exame que ninguém mostra. E assim, nós vamos passar algumas estratégias e dicas do nosso dia a dia que vão te ajudar a superar a insegurança, ter mais autonomia e ser reconhecido como dona do plantão. Não é Mari? Isso aí. Oi pessoal, eu sou a Mari, eu vim do Rio de Janeiro para trabalhar aqui com a Joyce. E eu nunca tinha tido contato com uma ressonância. Não sabia nem como é que eram as bobinas, como é que eram as buchinhas, como fazia um posicionamento ou como era um planejamento. E o primeiro que a Joyce falou assim, não, você tem que aprender é simplesmente o que a maioria das pessoas vira e fala que é um dos mais difíceis, que é o de ombro. E diga-se de passagem, eu mandei muito bem, eu tinha uma excelente professora e saiu maravilhoso e a gente ia falar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu, como é que foi o posicionamento, como é que foi o planejamento e mostrar para vocês agora. Perfeito. Então assim, na semana massa de hoje, nós vamos falar muito sobre ombro, né? Sobre todas as dúvidas que todos os iniciantes têm e dúvidas e erros que algumas pessoas experientes ainda cometem. Mas Mari, antes da gente iniciar o assunto propriamente dito, né? Que a gente vai mostrar o posicionamento, que é legal, ninguém mostra. A gente vai mostrar o planejamento de forma bruta, primeiro exame ali da Mari. Coisa que ninguém mostra, também a gente vai mostrar hoje. Mas conta um pouquinho para a gente, só para a galera te conhecer, já que é o primeiro contato deles com você, sobre quem é você, de onde você veio, quando você fez o seu curso, foi formado em quê, por que você se interessou por ressonância? Então, eu fiz o meu curso de, eu fiz a faculdade, na verdade, sou tecnóloga em radiologia, há oito anos atrás e eu nunca tinha atuado na área. Eu tinha feito estágio, na verdade eu fiz três estágios, e eu achei que eu ia terminar a faculdade, ia terminar os meus estágios e eu ia sair empregada. E não foi o que aconteceu. Oito anos? Oito anos atrás. Só fazendo um adendo, eu quero entender como que você se sentiu oito anos sem conseguir entrar na área. Foi frustrante, porque eu tinha me esforçado muito, eu tinha estudado muito, e eu estava com aquela expectativa, não, se eu me esforçar, se eu me dedicar, se eu for uma aluna modelo, eu vou conseguir esse emprego e eu não consegui. E, assim, acontece que quando eu terminei a faculdade, a minha família precisava que eu começasse a trabalhar, a gente precisava de ajuda financeira, e eu não tinha tempo de ficar procurando. Então, eu comecei... Fazer estágio. Isso, eu comecei a colocar currículo em vários lugares, e eu acabei entrando numa área completamente diferente da radiologia, onde eu permaneci até, eu literalmente até vim trabalhar aqui com você. Nossa, que legal! E aí, você fez o curso há oito anos, não se conseguiu colocar de imediato no... Na radiologia, no mercado de trabalho. E o que você fez nesse meio tempo? Por que que... A que você atribui, no final das contas, mesmo depois de um bom tempo, você ter conseguido entrar na área? Então, na verdade, foi o meu pai. Porque ele sempre falava pra mim que ele... Eu tinha me esforçado bastante pra nadar, nadar e morrer na praia. Olha! E aí, ele falou assim, não, minha filha, você tem que voltar pra sua área, você tem que estudar e tudo mais, você tem que ter uma profissão. E aí, eu coloquei na minha cabeça, isso em 2021, que eu ia, sim, fazer uma especialização em alguma área da radiologia, e eu acabei escolhendo a ressonância. Só que aí veio pandemia e tudo mais, e outros percassos, assim, no meu caminho, e acabou conseguindo iniciar o meu curso só esse ano, no ano de 2022, que foi também onde eu conheci o Simplificando, e conheci o curso de Física para Não Físicos também. Nossa, que legal! E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu me identifiquei, né, com você nesse momento, porque quando eu fiz radiologia, eu tinha minha mãe ali, né, me empurrando pra frente também. Inclusive, meu primeiro dia de estágio foi assustador. Os primeiros meses de estágio, pra mim, foram assustadores, porque eu não tinha método pra aprender. E aí, eu me sentia muito confusa, muito perdida. E eu chegava em casa diversas vezes chorando, às vezes solucionando, assim, e falava, Ai, mãe, não é pra mim, vou desistir desse negócio. E a minha mãe me dava aquela injeção de ânimo, falava, Nossa, mas nadou tanto, né, pra morrer aqui na praia. Não, não é assim, não. O mercado é assim mesmo, a vida é assim mesmo, você tem que continuar, tem que se superar, porque você vai conseguir seu espaço. E você acha que se não fosse seu pai, talvez você tivesse desistido da radiologia? Ah, eu acredito que sim, porque, como aconteceu com outros colegas que estudaram comigo também, eles foram pra outras áreas, e eles falavam que se arrependiam de ter cursado radiologia, que eles, se tivessem tido oportunidade, queriam ter feito outros cursos e tudo mais. E eu ficava com isso na cabeça, eu, gente, será que isso vai acontecer comigo também? Porque assim, eu amo radiologia, eu amo a área da saúde. Então, não era uma coisa que eu me arrependia, eu só ficava triste por não ter conseguido entrar. E aí, surgiu essa oportunidade, e eu agarrei com um acidente, eu falei, meu Deus, esse é o meu momento, agora vai. Agora vai. E o que que te fez pensar em ressonância magnética? Uma pergunta assim, porque eu acho, particularmente, eu acredito, que hajam mais vagas no raio-x, na tomografia, do que na ressonância magnética. E por que que você pensou em ressonância? Bom, lá no Rio, eu ouvia muito falar que a ressonância tinha a carência, na verdade, de profissionais qualificados pra trabalhar com ela. Então, assim, eu pensei, tem profissional, mas não tem muita qualificação, e eu quero ser um desses profissionais qualificados. Show de bola. Então, você teve um feeling que pouca gente tem. Realmente, tem mais vagas no raio-x, porque a gente tem mais raio-x funcionando. A gente tem mais tomografia, que cresceu muito nessa pandemia. E pra ressonância, apesar de tanto profissional no mercado, tanto técnico, tanto tecnólogo, tanto biomédico, ainda falta mão de obra qualificada. tanto é que quando eu convidei você pra vir pra cá, né? O que foi que eu falei pra você? Que você ia pegar na minha mão e você ia me ensinar tudo, passo a passo, cinco passos, na verdade, pra que eu não me tornasse apenas uma apertadora de botão. Você queria que eu me tornasse dona do meu plantão. Isso mesmo. E eu pensei nisso, Mari, assim, de coração, porque... Por dois motivos. Eu sou uma pessoa muito humana e eu me sinto na pele de cada uma das pessoas que não teve oportunidade. É muito pessoal pra mim essa questão. Porque eu acho que se ninguém tivesse me dado essa oportunidade, eu também não tava aqui hoje. Mas, de qualquer forma, eu falo assim, ah, eu quero dar oportunidade pra quem ainda não conseguiu entrar, né? Nem que seja pra vir aqui aprender e, sei lá, seguir o seu caminho e ir em frente. E segundo, porque quem, às vezes, sabe alguma coisa, tá muito cheio de vício. É mais difícil de ensinar, porque a pessoa acha que já sabe. E ressonância, não sei se você já percebeu, é um processo de estudo contínuo. Não para. Cara, cara é quase médico, tá entendendo? Médico, assim, no sentido que o médico a gente tem como profissional que não para de estudar. Igual o cara do direito, não para de estudar, tem que estar sempre se atualizando. E nós também. E eu acho que esse é um dos erros também. Acho que em qualquer profissão, mas principalmente a ressonância, é a pessoa achar que ela vai aprender tudo o que ela precisa aprender em três meses de estágio e que ela não vai precisar continuar aprendendo, continuar estudando, continuar evoluindo. Até porque todo dia a gente escuta uma notícia nova sobre ressonância. Tem um aparelho novo que surgiu no mercado. Frequências. Frequências novas. Às vezes os médicos pedem coisas que não estão no nosso protocolo de rotina. Então, assim, é uma eterna aprendizada. Isso é verdade. Então, quando eu... Sempre que eu vou procurar uma pessoa nova para trabalhar comigo, eu vou me pensando nisso. Eu vou contratar a personalidade da pessoa, o perfil, né? E quando você falou que você já sabia tratar com o cliente, eu falei, opa, é essa daqui. Porque ressonância é muito mais que apertar botão. É muito mais que saber física da ressonância, que saber posicionamento, planejamento, entender de patologia para saber fazer uma boa anamnese. É também você conseguir juntar tudo isso com o atendimento humanizado do paciente. Entender que às vezes realmente está doendo, tentar deixar ele mais confortável. Uma hora você vai ser a vítima do posicionamento para você entender como realmente é desconfortável. Por exemplo, antes, quando eu ia posicionar a pelve e quando eu ia posicionar a coluna lombar, por exemplo, o paciente ficava sempre inexoravelmente de braço para cima. Por quê? Para a coluna lombar, isso me custa menos tempo. Posicionar a pelve fica mais fácil, evita do paciente escorregar a mão, jogar em cima da pelve. Aí um dia eu fui fazer uma pelve. E nesse dia eu descobri que eu, com 34 anos na época, não conseguia ficar todo aquele tempo, 30 minutos com o braço para cima. Eu falei, gente, eu sou uma pessoa jovem. Imagina o idoso que eu fico aqui obrigando o coitado ficar de braço para cima. E aí eu me senti no lugar do paciente, eu falei assim, a partir de hoje, braço para baixo, nem que custe ali um minutinho ou dois a mais de exame, mas vamos pensar no paciente também. Eu acho que isso vale para todo mundo, porque tem pessoas que estão na área da saúde, mas infelizmente não tem o perfil da área da saúde. De parar para pensar que a pessoa que está ali na mesa, ele é o amor da vida de alguém. Então assim, você precisa tratar aquela pessoa com cuidado, com respeito. Se ela está ali, ela não está de viagem, ela não está de férias, não é uma agência de turismo, ela está ali porque ela está com alguma dor, está com algum desconforto. Então a gente tem que ter esse feeling também quando for tratar com o paciente, principalmente se ele estiver com um acompanhante. O acompanhante dele também é uma pessoa que está preocupada com a pessoa que está ali em cima da mesa e a gente tem que ter esse cuidado com os dois. E às vezes é difícil mensurar quem está mais abalado emocionalmente. Porque às vezes o paciente não está dando muita moral para o que está acontecendo com ele, acho que é só mais uma dorzinha. Ou não, ele pode ser aquela pessoa mais gente, eu estou com câncer ou alguma coisa. Que a gente sempre vai fazer um exame, por mais que seja mesmo. A gente vai pensando, meu Deus, o que vai acontecer? É um exemplo bem besta, não tem nada a ver com o assunto, mas só para ilustrar como que a gente se sente em relação ao momento que a gente vai ter que fazer um exame. Eu engravidei o ano passado, a doutora passou um monte de exame. Um monte de exame de DST. Gente, eu sou casada há 10 anos. Meu marido nunca me deu motivo para eu desconfiar dele. Mas você vai fazer o teste com uma arritmia extra no coração? Aí eu falei, por quê? Não tem necessidade. Mas a gente vai preocupado. E quem vai fazer a ressonância é do mesmo jeito. Ela não sabe o que ela tem. E ela tem medo do que ela vai descobrir. Se você pegou algum caso, eu acho que não ainda. Mas tem paciente que ele vai fazer o exame e ele tem medo de fazer o exame. Nem é claustrofobia. Ele está com medo de fazer o exame e descobrir o resultado do exame. E o acompanhante também. Às vezes está ali acompanhando um pai idoso, uma mãe idosa, avó. E aí você já fica. E aí, será que... Não, e vamos combinar que o exame de ressonância não é o exame mais confortável do mundo de você ficar. De você fazer, na verdade, né? Porque às vezes tem que ficar 15, 20, 25 minutos parado naquela posição. A máquina é toda fechada. Pelo menos o aparelho que a gente trabalha é todo fechado. Então, assim, você fica agoniado de ficar lá dentro. Você não pode, às vezes, dar uma respirada mais fundo que aparece para a gente. Piscar, às vezes, aparece para a gente. E aí você fica assim, ô, por favor, fica paradinho. Está quase acabando. E repete sequência porque mexeu e tudo mais. Então, não é a coisa mais agrava do mundo. Sem contar o barulho, né? Que por mais que a gente ponha protetor auricular, fone de ouvido, tudo para tentar tornar a diferença do paciente um pouco mais agradável, não é. Continua não sendo. Continua não sendo. Então, são fatores que a gente tem que considerar também quando a gente está fazendo o exame do paciente. Isso é verdade. Então, a gente leva tudo isso para dentro do exame do nosso paciente. Assim, o exame que a gente vai discutir hoje, efetivamente, é um exame de ombro. E, para mim, é um exame muito especial, muito importante. Por quê? Porque eu sou muito chata com posicionamento. Isso é verdade. Não fez, volta e repaz. E eu não fico lá, vamos lá. Eu vou lá e ensino. Depois, eu fico fazendo você ir lá até você aceitar. Quantas vezes foram necessárias. Exatamente. E o que acontece? O exame de ombro, apesar de ser um exame simples, ele é um exame chato de ser posicionado. Se você quer entregar a boa qualidade de imagem que o paciente precisa, existem várias coisas que você precisa prestar atenção já no posicionamento. Para quê? Para evitar que o paciente mexa durante o exame, para evitar que ele fique desconfortável e respire de uma forma mais acelerada que vai prejudicar o teu exame. Ou que ele queira dar aquela ajeitadinha, assim. Aquela ajeitadinha, porque, às vezes, as costas ficam doendo. Então, a gente tem que prestar atenção nisso tudo. E a gente tem mais amarração, muita buchinha, para chegar no final, né? Eu já vi o colega chegar e jogar o paciente dentro da bovina de ombro e acabou. Gente... Sem comentários. Para mim, ou o exame fica bom e bem feito, ou nem faz. É, gente, vou contar um segredo para vocês. A gente tem uma tática lá na clínica. O exame, ele só sai de lá bonito. Se ele não tiver bonito, ele não sai, entendeu? Ele nem sai. Se o paciente vai mexendo, e fala assim, ah, não tem jeito... Não sai. Se é um exame que tem... Se tem jeito de consertar, não sai. Que nesses dias, deitei a paciente na mesa, fazer crânio. O paciente começou a mexer, paciente idosa, com a desorientação. Falei, não vou continuar esse negócio. Não vou. Aí, eu passei as imagens só para o desencargo de consciência. Um baita hemorragia lá. Aí, falei, e agora? Vai ter que ir. Agora vai ter que ir, né? Porque eu ia reagendar o paciente, só tinha vaga para, tipo, duas semanas depois. Falei, não dá para dispensar um paciente nessas circunstâncias. Alguém precisa ver esse sangramento, né? Então, a gente vai lá, faz do jeito que dá, liga para o radiologista, fala, ó, doutor, isso foi o que deu para fazer. O paciente nessas condições, dá para laudar? Aí, ele dá para laudar. Não, não dá. Então, vamos ver o que a gente vai fazer para conseguir uma sedação para esse paciente, né? Então, além disso, né? A questão da humanização entra nessa questão, né? De você tentar entregar o melhor exame, deixando o paciente confortável, você conseguir identificar algumas coisas na imagem também. Inclusive, o nosso próximo Amor na Massa, né Mari? É verdade. É sobre isso? Mari, mas agora, vamos para o exame? Vamos. Eu queria falar muito mais coisas, né? Muito mais coisas mesmo. Mas vamos para o exame, vamos mostrar para a galera como é que faz um posicionamento padrão. Vamos lá. Como nunca mais tem um exame de ombro reconvocado. Exatamente. Para agora sanar as dúvidas de todos vocês, tipo assim, ó, gente, o exame de ombro, do início ao fim, tudo certinho. E se vocês ficarem com alguma dúvida também, só colocar aqui nos comentários que a Joyce responde depois. Isso é verdade. Então, bora lá. Vamos começar com o posicionamento. Mari, a gente vai começar aqui o posicionamento pelo ombro. A gente precisa levar algumas coisas em consideração. Por exemplo, a segurança do paciente. Então, o paciente nunca pode tocar a pele diretamente na parede da máquina. E o ideal é que ele não fique tocando também nas bobinas. O que que acontece? Toda bobina, ela vai ter um cabo, como esse. E aí, o cabo da bobina não pode fazer isso. Não pode fazer lucro e ficar encostando cabo com cabo. Por quê? Eu já tive pacientes, perdão, eu já tive alunos que trabalham, por exemplo, no campo de 3 Tesla, um e-mail, que já tiveram o cabo derretido. E já derreteu o cabo lá no serviço onde eu trabalhava. Não foi o meu horário, claro. Mas já derreteu o cabo. Porque quando você faz um loop, o aquecimento é muito alto e a gente causa derretimento. Aí isso pode causar queimadura no paciente também. É muito parecido com o contato pele com pele? Exatamente. Então, o paciente não pode fazer contato de pele com pele. Acontece muito no panturrilha, né? Às vezes o paciente tem uma panturrilha mais gossinha e aí o paciente troca de roupa pra fazer esse exame. Quando ele troca de roupa pra fazer esse exame, ele normalmente usa um shorts, quase nunca é uma calça. E aí ele encosta a perna, nesses casos a gente tem que ter o cuidado de separar as pernas. E aqui a gente tem até uma buchinha específica que a gente usa pra essa finalidade que eu vou pegar pra você. Então, assim, toda vez que você for fazer um exame, independente de qual exame você vai fazer, você precisa evitar esse contato das pernas. Ah, Joyce, não tô estudando perna. Mas a gente tem essa questão do aquecimento. Então, você coloca a esponjinha entre as pernas do paciente, tá bom? E aí, às vezes, a gente coloca ali no meio da perna e o paciente continua encostando o pezinho. Separa os pés do paciente também, tá bom? Certo. Em relação à segurança, ainda a gente tem a questão do protetor auricular. Você vai ver até algumas pessoas falando de ressonância aí que o ideal é colocar o protetor auricular e o headphone. Por quê? Só o protetor auricular, se eu não tiver enganada, ele atenua cerca de 27% do barulho. Dá pra ver isso na própria embalagem. Quando você coloca o headphone, ele atenua mais um pouco. Mas não dá pra usar o headphone sozinho. sem o negócio. Porque a atenuação dele é muito baixa e a gente pode causar problemas auditivos no paciente em função do barulho. Certo. A gente já viu alguns ônibus essa semana, mas você quer perguntar alguma coisa? Sim. Quais são os tipos de bobina que a gente tem aqui? Que a gente pode usar pra fazer o exame de ombro? A gente tem duas aqui que dá pra usar. Dependendo do serviço, talvez você tenha outras bobinas. Na verdade, dessa bobina aqui, que é a flex, que eu prefiro posicionar ela com ela, a gente tem três tamanhos. e a gente sempre utiliza a menor bobina. Por quê? Quando você utiliza a menor bobina, você tem todos os canais, todos os elementos da bobina dentro da área de interesse. Mais próximos da área de interesse. Então, a tua imagem acaba sendo melhor. Imagina você tentar fazer o exame, por exemplo, desse ônibus tão pequeno, numa bobina de abdômen. Vai ter muito... Olha só, a bobina de abdômen daqui, ela tem quatro canais, né? Então, você vai ter um canal em cada ponta, assim, isso não é exatamente assim não, tá? Só um exemplo hipotético. Imagina você ter os elementos da bobina bem espalhados, assim. E aí, você vai ter sinal de uma região gigante aqui, hein? E ruído. E tudo aquilo vai ser projetado dentro da tua imagem. Porém, você vai ter que lidar com alguns artefatos. Por exemplo, dobra. Como é que acontece a dobra? Que é o artefato de quando você tem a anatomia fora do fove, dobrando pro campo de visão. acontece porque você tem sinal. Porque o fove é menor, mas tem sinal pra fora. E aí, você vai ter que lidar com essas dobras, vai ter que lidar com um monte de outros artefatos, por exemplo, artefatos de respiração, batimento cardíaco, etc, etc, entendeu? Então, a gente vai ter muito artefato pra lidar. Quanto maior a bobina, maior a região, maior o campo de sinal, mais... Mais ruído também. mais ruído também. Ótimo, beleza. Além dessa bobina, a gente tem uma outra que é aqui na GER, da nossa GER, pelo menos, é uma bobina dedicada. Vou pegar ela pra você ver. Essa daqui é a bobina que a gente fala que é a bobina dedicada da GER. Ela foi projetada pra estudar o ombro. Só que eu prefiro fazer o exame com aquela dali. Então, sempre que possível, posiciona com aquela. Tudo bem? Certo, mas tem algum motivo pra você preferir a bobina flex do que a bobina dedicada? Tem. Essa daqui é uma bobina que tem três canais. Ela dá um bom sinal de ombro. Mas aquela tem oito, então o sinal dela é melhor. É, o sinal dela é muito melhor. E a gente consegue, por exemplo, usar fatores de aceleração melhor. E a gente consegue trabalhar com mais matriz. E a gente consegue até ter uma imagem muito melhor. A gente vai ver ali a diferença depois. Mas a imagem dela é bem superior à imagem dessa daqui. Tá bom? Certo. Outra coisa. Eu também aprendi que o ideal é a gente deixar a região de estudo o mais próximo possível do meio da mesa. Certo. E como a gente faz quando o paciente ele é grande, ele é gordo, por exemplo? Quando a genie ela é pequenininha, então pra posicionar ela não é tão difícil. Quando o paciente ele é menor, o que eu tenho que fazer pra conseguir posicionar o ombro dele no centro da mesa possível? Tá. Você pega um paciente, sei lá, 130 quilos. Eu peguei um paciente 130 quilos aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai jogar o outro braço pra trás e aí você vai puxar o paciente pro lado contrário. Por exemplo, você vai estudar o ombro esquerdo, você joga todo ele pro lado direito. Certo. E aí você pega de quebra, joga só o quadril pra trás, pro outro lado e aí você puxa o ombro e aí você consegue ganhar espaço dele aqui dentro. Certo. Às vezes o paciente ele é muito grande, a nossa bora é pequenininha, né? 50. E aí você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar dar uma lateralizada no paciente. Ah, Joyce, mas vai ficar meio em cima do ombro, não tem problema, você corrigir isso lá no planejamento. Mas se você lateraliza seu paciente um pouquinho, ó, você ganhou mais um pouco de espaço pra trazer ele pro dentro. Se você não tentar fazer isso, ele vai ficar muito perto do magneto, da bora, da parede, da máquina e aí você vai ter um monte de artefatos. Você não vai conseguir fazer a supressão, que é uma técnica que a gente tem pra apagar o cenário da gordura, porque ela é altamente dependente, a maior parte das técnicas são altamente dependentes da homogeneidade de campo e a melhor homogeneidade do equipamento é no meio. A gente vê esse negócio enorme, gigante, fala, nossa, dá pra estudar o corpo tudo de uma vez. Até dá, mas tem técnicas pra que a gente consiga alcançar a homogeneidade, a gente estuda por parte. Essa questão da supressão da gordura também se encaixa no porquê que a gente tem que usar a esponjinha colada na bobina flex, né? Quando a gente vai colocar aqui, também pra evitar esse tipo de artefato. Exato. Porque o que acontece, quando você pega a bobina ali, ela tá com os elementos muito próximos da pele. O que a gente tem na pele? Gordura. Gordura. E aí a gordura, ela já naturalmente tem um sinal mais alto. E aí você tá tentando apagar esse sinal. E aí se você não coloca uma esponjinha, uma buchinha entre a bobina e a pele do paciente, acaba que você pode ter essa falha mesmo na periferia ali em região de pele. É super comum acontecer isso nos posicionamentos de tornozelo. Pé. Mas aí eu vou mostrar pra você também que dá pra contornar isso e a gente, pelo menos com o suporte posicionador que a gente tem aqui, a gente não tem esse problema. Tá bom? Tá bom. Vamos lá pro planejamento, pro posicionamento então? Certo. Vamos colocar a bobina flex? Deixa eu pegar aqui. Certo? A gente precisa da buchinha, lembra? Vou pegar a buchinha pra você. Tá. Aqui a gente tem essa daqui que eu chamo ela de buchinha guarda-porco, a umfadinha na verdade. Aí você pode colocar ela pra evitar esse contato direto com a pele do paciente e também essas falhas de supressão. Certo. como é que você vai fazer? Me ajuda aí, Jenny. Tá ótimo. E aí, paciente? Me ajuda. O que você vai levar como ponto de referência aqui? Eu tô perguntando porque a gente já conversou sobre isso essa semana, certo? A clavícula. E o ombro? O ombro é a parte mais alta do ombro. Tem que estar dois dedinhos abaixo do sinal da minha bobina. Exatamente. Ó, presta atenção no que eu vou te falar. Quando você pegar um paciente muito lourde, você vai querer naturalmente pegar uma bobina maior porque você acha que a quarenta não dá, mas dá, tá bom? Tá bom. Por quê? O que você quer estudar? Você quer estudar estruturas do ombro mesmo, articulação da cabeça do úmero, glenoide, alguns ligamentos que inserem aqui e pronto. Então você não quer estudar braço, você não quer estudar clavícula aqui nesse momento, você quer estudar a cabecinha do ombro. Certo. Então, essa bobina ela é suficiente. E aí, pra evitar que você tenha aquele problema de ruído aqui na articulação acrônico-abipular, você realmente põe esses dois dedinhos sobrando da bobina pra cima, tá bom? Certo. Então pode mandar. Ok? E aí, assim, ó. Quando você termina de colocar aqui, se você tiver uma leve inclinadinha pra dentro, tá vendo? Uhum. Ele segue a inclinação do ombro e aí você melhora o sinal aqui na cabeça do ombro. Tudo bem? Tudo bem. Só não pode fazer muito, senão você vai perder sinal aqui embaixo, tá? Outra dica. Quando você terminar de posicionar o paciente aqui em cima, não esquece, na verdade, antes de fechar a bobina, de fazer o seguinte, ó. Todo paciente, ele faz isso aqui, ó. Naturalmente. Porque ele tá ansioso, ele tá tenso. Aí ele dá aquela... Aí ele faz isso. Então você vai fazer o seguinte, ó. Ok? Certo. Aí, ó. Presta atenção que sobrou mais de dois dedos agora, tá vendo? Aí abaixa a bobina um pouquinho, até porque você vai dar aquela inclinadinha. Entendeu? Certo. Pode fechar. E aí você vai precisar de alguma coisa pra fechar. Se você não tiver... Se a galera não tem isso aqui, ó, a gente pode utilizar uma faixa com o belt. Uhum. Mas aqui já tem essa buchinha, então dá de boa. Você tá vendo que parece que vai sobrar um espacinho aqui? Sim. A gente pode usar uma buchinha aqui pra segurar? Vou pegar as buchinhas pra você. Tá bom. Então, ó. Você pode dobrar. Abre aí pra te ajudar. Por que você tá fazendo isso? Pra empurrar a bobina pra perto da pele do paciente. E isso evita a perda de sinal, correto? Isso evita a perda de sinal. Aí lembra da curvinha que eu te falei? Faz assim, ó. Aí olha o que aconteceu aqui, ó. Parece que a bobina tá muito longe da pele do paciente. Se isso acontecer, você pode usar um parácio de esparadrapo. A gente evita usar aqui pra não danificar as bobinas. Mas quando precisa a gente acaba usando. Aí você pode pegar uma buchinha dessa qualquer. Essa aqui eu acho até que é muita coisa. Aí você faz pressão aqui, ó. Aí ela chega mais próximo da pele do paciente. Aí você vai ter um sinal incrível. Espetacular. Pra iniciar o exame do paciente, você nunca, jamais pode esquecer o protetor auricular. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas teve um caso lá em Brasília que deu o paciente entrou com a ação judicial e ganhou sete mil. Ele não gastou mil pra fazer o exame, deu sete, tá entendendo? Outra coisa que é em relação à segurança do equipamento, da bobina. Quando você for conectar o cabo, você sempre coloca reto e você tira reto. Você nunca pode fazer efeito gamborra. Se fizer isso, a gente tem uns pinos aqui, tá vendo? Esses pinos são de ouro, extremamente delicados, então não é legal a gente fazer gamborra, tá? Ó, coloca reto, remove reto. Não faz isso. Tem gente que tem algumas bobinas que a gente usa menos e aí o que que acontece? Elas estão mais novinhas, estão mais firmes, então dá um pouquinho de trabalho pra colocar e dá um pouquinho de trabalho pra tirar. Então fica tranquila que é normal, mas coloca reto e tira reto. Tá bom. Protetor auricular. Esse daqui, ó, é o protetor que eu tava te falando. Deixa eu ver se ele fala o nível de atenuação aqui, filho. 27. Então ele consegue atenuar 27%. Pra quem não sabe, esse saquinho normalmente ele tem um pontilhado. A galera fica se esboelando pra abrir o saquinho. Eu seria uma dessas pessoas? Talvez. Mas ele tem um pontilhado. Dica, enrola como se você estivesse tentando fazer um... Uma bolinha de massinha? É, isso mesmo. E aí você coloca no ouvido do paciente, sempre dá uma puxadinha assim, ó, porque fica mais fácil de encaixar. E aí sempre conversa com o paciente, tá incomodando? Tá doendo? Você não enrolou a ponta suficiente, entrou? Não. Olha, ó. Quando você não enrola, então você enrola a pontinha. Tem gente que faz só isso aqui, ó. É muito cachorro, isso aqui, tá, gente? Faz o negócio todo, mas prioriza a pontinha. E aí quando você termina, você tem que fazer rápido isso aqui, ó. Senão, ele abre de novo antes de você sacar no ouvido da pessoa. E esse ouvido aqui é difícil. desafiador. Ouvidos desafiadores da ressonância magnética. Genicleia, top em primeiro lugar. Pronto. Espuminha encaixada, a gente pode começar o exame. Só que aí a gente vai precisar zerar, a gente vai precisar marcar. O que é o zerar aqui da ressonância? A gente vai informar pra máquina aonde é o nosso exame. Onde você já vai falar assim, olha, isso aqui é o meio. Então metade pra cima, metade pra baixo do foco que eu tenho que adquirir, entendeu? Muito bem, né? Isolar a bobina aí do paciente. E aí a gente vai pegar, ó, outra espuminha e proteger a pele do paciente. No caso dela, ela nem precisa ficar com esse braço pra cima porque vai doer. Então a gente sempre pensa durante o posicionamento qual a forma mais confortável de um paciente fazer o exame. Um paciente confortável se mexe menos. Um paciente confortável se mexe menos, menos repetição de sequência, menos dor de cabeça, etc. Fecha os olhos e assim, você vai rir, né? Imaginar onde que tá a cabeça do ombro desse paciente que tá aqui no caso. Entendeu? Tá, ó. Eu posso tomar outro ombro com o ponto de referência já que você não tá enxergando aqui. Então aqui a gente tem a luzinha que eu não sei se dá pra ver. Aí, aqui, ó, a luzinha. Aí eu vou zerar aqui nesse botãozinho de zero e eu vou falar pra ele, ó, pode levar. E ele vai levar esse ombro pro centro da máquina. Pro centro da mesa. Aí você me diz, ó, está tudo bem? Está tudo certo? Não, a gente esqueceu de verificar a coisa mais importante do posicionamento do ombro, que é a posição do cotovelo. Tá? Então, o paciente até tá com o cotovelo pra cima, mas aqui a gente tem uma buchinha que ajuda a dar altura. Ou você dá a altura aqui, da posição anatômica, com duas buchinhas. Mas tem algum motivo pra gente ter que deixar o cotovelo do paciente mais alto? Na verdade, você tem um motivo pra deixar o cotovelo em posição anatômica. Quando você faz isso com o seu braço, você dá uma adequada visualização do tendão subespial aqui e do mandito rotador. Quando você vira a mão pra dentro, a gente tem um encolhimento desses filamentos que pode simular uma lesão, uma ruptura parcial, talvez, que ele não tem porque dá uma encolhida, entendeu? Sim. Então, você pode fazer isso e a questão da altura aqui é que quando você vai fazer o localizador lá, teu sagital, às vezes, ele sai assim, levantando o volo. Entendeu? Sim. E isso acontece ou porque você levantou demais ou porque você deixou pra baixo demais. Porque isso aqui é o meio do paciente, tá vendo? O meio da caixa torácica dela. Então, você pode fazer isso daqui. Onde eu trabalhava antes, a gente não tinha... Deixa eu ver aqui. Só, só. Onde eu trabalhava antes, a gente não tinha essa buchinha. Eles chamam de pãozinho de cachorro quente. É. Pois é, são bichinhos mesmo. Então, a gente fazia isso daqui com essas espumas mesmo. Aí, a gente vinha com uma outra faixinha que tinha velcro e prendia o braço aqui na lateral do corpo. Aqui eu não tenho essa faixa ainda, tá? Mas, fica a dica. Como eu tô só fazendo pra ensinar, eu não vou colocar. Ou, você pode fazer o seguinte. você pode usar esse sanduichinho aqui. Você verifica a posição do braço do paciente e coloca assim. Se você tentar colocar ao contrário, tipo assim, ó, até fica legal, mas você tá vendo que o ombro tá abrindo? Sim. aí você teria que trazer o quadril do paciente mais pra dentro pra o seu ombro ficar na posição de 90 graus ali, entendeu? Certo. E aí, o seguinte, normalmente, aqui a gente usa essa bichinha mesmo e a gente pega outras bichinhas pra fazer com que ele não mexa. Então, como ela é muito magrinha, acho que a gente vai ter que fazer até assim, ó. Aí, manda a mesa. Outra coisa, Mari, quando você vai fazer o exame do paciente, você nunca pode esquecer de dar a bichinha pra ele, a bichinha. Porque se tiver um episódio de pânico ou, sei lá, aconteceu qualquer outra coisa, ele tem como avisar a gente. Fora isso, você tem que prestar atenção do seu paciente o exame inteiro. Por quê? A partir do momento que o paciente é admitido, desde a historinha, fez o posicionamento, é sua responsabilidade. Ah, mas sempre foi a enfermagem. Não, não foi a enfermagem, não foi o médico, não foi ninguém. A responsabilidade é totalmente do operador. Então, se a gente internaliza essa informação, fica mais difícil a gente fazer caca. Tudo bem? Tudo bem. Alguma dúvida em relação a esse posicionamento? Não, nenhuma. Certo? Tudo certo. Vamos ver se você consegue planejar o máximo, vamos ver se você consegue planejar os três planos do ombro, então? Vamos. Bora lá, Mari. Beleza. O primeiro lock é fácil, que a gente só vai rodar e pronto. Aqui tem que prestar atenção também, né, Joyce? Na bobina. A gente tá com a bobina de extremidade, a flex de 40, correto? Exatamente. Primeira coisa, realmente, a gente vai conferir a bobina. Se não for a bobina correta, você vai lá e seleciona a bobina correta. Aí você vem aqui, ó, você já salvou, né? Agora auto scan. Ele vai rodar o localizador. Beleza. Ele saiu o axial localizador, agora você tem que planejar os três planos. Eles vão ser paralelos aqui nesse primeiro momento à linha da escápula, tá? A espinha da escápula. Então, procura o corte que você consegue ter uma noção de onde tá a escápula. Beleza? Mostra a escápula pra mim. Aqui. Isso, exatamente. Agora você pega e clica bem no meio da imagem. Isso. Agora você vai pegar e colocar esses cortes. Clica nesse daqui, por favor. Isso. Esse daí, tá vendo o quadrado, a caixa? Sim. Ele é o axial. Ele é o FOV do teu três planos. Clica nesse daqui, na linha do meio. Esse daqui, que tá selecionado agora, ele é o sagital. É o teu lock sagital. E agora clica nesse outro que faltou. Esse daí é o lock coronal. Eu sempre gosto de usar ele como ponto de referência pra ir planejando os três planos. Então, ele tá passando assim no sentido da escápula? Sim. Ótimo. Então, você coloca ele aqui, ó. Centraliza. Leva a cruzinha ali pra cima da cabeça do úmero. Isso. Solta. Agora, você tá vendo que os cortes sagitais tá passando em cima da cabeça do úmero? Sim. E o coronal também? Uhum. Então, agora você vai ter imagem no localizador três planos pra planejar o que você precisa. Você vai conseguir ver. Aí, beleza. Você pode salvar e mandar. Duplica o localizador, que eu quero te mostrar uma coisa. abre ele. E aí, faz o seguinte. Você vai, em vez de você fazer alinhado pela escápula, eu quero que você faça reto. Deixa ele reto. Isso. Isso é um coronal do corpo, tá? O que a gente tava fazendo é um coronal do ombro, agora é um coronal do corpo. Ah, outra coisa que eu tenho bastante dúvida também. Quando a gente vai fazer o planejamento, a gente tem que seguir a... Não é no plano anatômico, né? A gente tem que avaliar a estrutura que a gente tá estudando e colocar de acordo com o plano dessa estrutura. Por exemplo, a gente tava fazendo o sagital do ombro, não é? Isso. Se a gente fizer assim, a gente tá fazendo o sagital do corpo. Exatamente. Então, tem muitos exames que os cóstras vão ser oblíquos, oblíquos àquela anatomia, entendeu? Agora, que tá retinho, eu quero que você salve e deixe ele rodar. Abre o localizador do... Abre o localizador, não. Abre aqui o axial, que eu vou te ensinar a planejar o axial agora. Tá vendo que ele saiu já retinho, bonitinho, que tá ok? Sim. Por que a gente tá tendo esse artefato aqui? Você sabe dizer? Esse ruído? É, em volta aqui, ó. A interferência de RF da câmera que tá lá dentro. Ah, sim. Então, toda vez que você tem um equipamento que não é próprio pra sala, você pode ver esse tipo de artefato. Entendi. Por exemplo, se a porta estivesse um pouquinho aberta também, não poderia aparecer esse tipo de artefato? Sim, sim. Ia ser mais evidente. Uhum. Tá? Então, beleza. O que que eu quero agora? Eu quero que você planeje o axial. O axial, você tem que levar em consideração os cinco passos que a gente já conversou. Primeiro, é a física, que a gente já começa a prestar atenção no tipo de artefato que pode acontecer lá dentro da sala. Então, a gente já viu que tem um aí. O segundo, a gente tem que levar em consideração a anatomia, ou seja, onde começa e onde termina esse exame. Então, vamos colocar aí o... Clica em cima do teu coronal. Isso. Você viu que ele caiu em um corte sagital e não axial? Uhum. E você não consegue arrumar um corte sagital, você não consegue transformar ele em axial ali no sagital, porque ele já está com fove sagital. Certo. Então, você vai ter que arrumar aqui no coronal. Deita os cortes. Isso. Muito bem. Agora, ele está axial. Viu que a caixinha do fove? Sim, o fove veio para o plano axial. Veio para o plano axial. Agora, você vai pegar aqui, ó, esse localizador que nós fizemos aqui e vai trazer para cá. Procura o plano axial. depois eu vou te mostrar porque que a gente rodou isso aí. Eu queria só te mostrar a diferença mesmo. Passa lá. Esse é o sagital. Esse é o coronal. Mais um. Não tem? Vai. Aí. Você viu que agora ele ficou retinho aqui nesse lock? Sim. Porque a gente fez o plano todo reto. Verdade. O ombro não está oblicuado aqui. Aí a gente não girou o fove porque a gente não consegue descasar esse fove. Eles são casadinhos. Ou seja, está o coronal axial lá no localizador. Agora, você pode alinhar o teu fove aqui, ó. Deixa ele retinho? Deixa ele retinho. Igual assim o seu ombro. Está vendo? Eu normalmente eu gosto de alinhar essa pontinha do fove aqui e a ponta aqui com o mouse para a galera ver. A pontinha do mouse. Isso. Eu gosto de alinhar essa ponta do fove com o sentido da escápula que está mais ou menos isso aí agora. Tenta trazer um pouco para dentro. Medial. E isso, beleza. Eu centralizo essa cruzinha sempre na altura da glenoide. O que é a glenoide? Essa estrutura aqui, ó. Passa o mouse aqui. Isso. Né? Então, a gente tem a glenoide aí que é um acidente anatômico da escápula. A gente sempre coloca a cruzinha aí porque é o meio do meu ombro. Não tem erro. Está vendo como a paciente é pequenininha? Sim. Dá para você diminuir o fove. Um pouquinho. Tá lá? O fove de frequência aqui, 16? Pode diminuir para os 14. Aí você vai ter uma imagem melhor, mais bonita, mais cheia de resolução. Só tem que ter cuidado com a queda de razão sinal ruído. Tá bom? Tá bom. E a gente não vai entrar muito nesse mérito hoje, não. Mas, enfim. No planejamento, o que é que você não pode perder? Você não pode perder ali a questão da articulação acromoclavicular. Faça o mouse aqui, por favor. Isso. A articulação acromoclavicular. E você não pode perder o recesso axilar aqui embaixo. Isso. Então, agora você vai fazer o seguinte. Você vai passar os seus cortes do coronal, volta de novo, passa mais um, volta de novo, procura o melhor corte que você achou. Esse. Então, agora você sobe ali um pouquinho. Subiu demais, tá vendo? Isso. Só pra não perder mesmo a articulação ali. Nesse caso, como a paciente é muito pequenininha, dá pra fazer 20 cortes. Mas, você só tem que ter o cuidado de não cortar mesmo esse recesso axilar. E aí, eles vão passar. Sobe um tiquinho. Mais um pouquinho. Isso. Perfeito. E aí, esse coste ele vai passar e ele perpendicular a haste do úmero ao osso ali. Tá bom? Então, normalmente é um corte reto. Se você posicionar bem posicionado, tá reto. Entendeu? Se o paciente tiver um pouquinho torto e você alinha os cortes pra ficar reto com o ombro. Passa lá os cortes no coronal. No sagital, perdão. Volta. Isso. Aí, você tá vendo que o úmero tá um pouquinho inclinado pra lá? Faz a inclinação. Isso, beleza. Aí, você pode colocar o shimmy ali. Clica lá em cima do axial. Tá bom, tudo bem. Chega ele um pouquinho pra trás. Centraliza aí no axial, isso. Beleza. Pode trazer mais pra dentro porque ele tá pegando muito ar ainda, tá vendo? Sim. A outra coisa, Joyce, pra que serve o shimmy? O shimmy é o seguinte, o equipamento, ele não é homogêneo. A gente gostaria que fosse. Mas só de colocar o paciente lá dentro, a gente perturba a homogeneidade dele. Então, o shimmy é pra dar uma homogeneidade homogeneizada extra na região do estudo pra evitar que você tenha problemas, por exemplo, de supressão. E o que acontece quando a gente pega muito ar no shimmy? Aí ele perde a eficiência dele. Hum. Tá? É isso daí. Pode tirar do alfosquilão que a gente não vai rodar. Salvo. E aí você planejou o axial. Agora você pode clicar aqui no coronal. Ah, tá. Vai ter que rodar ele. Roda. Você vai precisar ver o tendão do suprespinhal. Mas vamos começar a planejar. O coronal, ele vai ser angulado pelo tendão do suprespinhal. Uhum. Ok? Certo. Só que enquanto você não vê, você já inicia o planejamento porque a máquina não pode parar. Então você vai e angula aqui na direção da escápula. Exato. Percebeu que o falbe veio aqui pro plano coronal? Uhum. Sim. Entendeu? Chega mais pra dentro. Agora você vai inclinar o corte aqui, ó, de acordo com o número. Isso. Tá vendo que a paciente é muito pequenininha pra quantidade de cortes? Sim. Então vamos lá e diminuir a quantidade de cortes. Põe uns 20, por favor. Aí você dá uma angulada extra lá no sagital porque eu tô achando que tá pouco. Angula pela haste do número. Passa os cortes. Beleza. Quando sair o axial eu vou te mostrar o que que não pode cortar ali. Tá bom? Tá bom. Mas tá bem centralizadinho aqui na área da glenóide. Tá vendo? Uhum. Então tá fine. E aí você pode colocar o shimmy porque é uma aquisição com supressão de gordura. Beleza. Show de bola. Diminui a anterior e posterior. Isso. Pra quem trabalha em outras máquinas é mais simples. Às vezes você consegue clicar na borda com shift e você regula o tamanho do shimmy. É menos cliques. Mas é que a gente tem que fazer todos esses... Malabarismos. É. Ok. Aí agora você vai lá em hide e esconde ele. Pode cancelar que a gente já tem... Passa ali os cortes. Peraí. Passa ali os cortes. Ali. Deixa eu rodar mais uma parcial. Bom. Hide. Beleza. E aí você tá vendo agora o planejamento. Por que que eu pedi pra você fazer o segundo localizador? Passa aqui. Arrasta ele pro coronal. Esse é o localizador do corpo. E não do ombro. Então se você não faz o localizador de acordo com a inclinação dos cortes que você pretende dar, o que que vai acontecer? A gente vai ter um localizador de uma região que a gente não quer ver no caso. Seria de uma região diferente? Na verdade você vai ter esse problema com os cortes. Tá vendo que esse aqui ó. Com licença. Tão parecendo dois sagitais. É dois sagitais. Tá vendo? Uhum. É um sagital do corpo e um sagital do ombro. Aí qual é o problema aqui? Você não consegue ter uma noção real dos cortes porque ele tá te mostrando o corte. Oblicuado. as linhas através daquele corte. Aqui não. Tá em plane, em plane, entendeu? Só pra você ter uma noção, olha só. Esse aqui é o coronal. Esse daqui também é o coronal. Olha aí. Esse. Então você consegue centralizar o FOB porque tá no mesmo plano de estudo, no mesmo plano de angulação dos cortes. Então ao fazer o localizador você já pensa nisso. Qual é a inclinação dos cortes que eu vou dar? Aí eu pego e faço o meu localizador com a mesma inclinação de corte, entendeu? Entendi. Então é por isso que a gente sempre faz o localizador com a inclinação de corte aproximada. Deixa eu devolver pra cá. Agora, você vai precisar de enxergar o tendão do supraespinhal. Então puxa o axel que você acabou de rodar e procura o tendão do supraespinhal. Dá uma janelada, vem aqui primeiro na setinha lateral e desabilita a segunda função. que aí você consegue janelar individualmente, tá? Aí dá uma janelada, aumenta a clareia bastante. Isso. Sobe. Isso. Aí vai ficar mais fácil de você enxergar, tá? Passa os cortes. Passa mais uma vez pra cima que eu quero enxergar o supraespinhal. Mais um. Mais um. Aí, ó. Tira o corte um pouco de cima. Eu não sei se você tá conseguindo perceber, passa a setinha aqui, ó. A imagem tá ruim, mas ele é o supraespinhal. Desce de novo o corte e passa de acordo com ele. Não, não. Os cortes mesmo, não a imagem. Tá no mesmo alinhamento, tá vendo? Então, beleza. Agora eu vou passar os cortes e se não tiver, você tem que alinhar, tá? Tem que ficar paralelo. No mesmo sentido. Desce os cortes. E agora você vai verificar se... Passa o mouse aqui, ó. Você vai verificar se essa estrutura não tá cortando. Passa aqui atrás. E se essa não tá cortando. Não tá cortando, tá beleza. Então, 20 cortes vai dar pra essa paciente aqui. Entendeu? Certo. Alguma dúvida no planejamento coronal? Até o momento, não. Então, pode salvar. Agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar este coronal T1 aqui. Ele já copiou, tá vendo? Mas se ele não tivesse copiado, eu abri ele. Aí você vai vir aqui nessa ferramenta do GRX. Aí ela vai habilitar essa barra e você vai vir aqui nesses dois papeizinhos, que é a nossa ferramenta de cópia. Aí você vai selecionar o coronal anterior e vai copiar tudo. Como eles são irmãozinhos, as duas sequências são 2D, tem a mesma espessura de corte, eu quero ver exatamente a mesma coisa, você pode copiar tudo. Se não, não. Você não pode... Algumas sequências você não vai poder copiar tudo assim, tá? Aí você aceita e ele vai copiar tudo que você já fez. Agora, você precisa planejar o sagital. Abre a salva aqui primeiro. Agora você vai planejar o sagital. e aí no sagital, você vai angular perpendicular ao soproespinhal, que é aquela primeira estrutura que eu te mostrei lá em cima. Ó, passa os cortes pra cima e isso literalmente então tá subindo. Tá vendo que a cabeça do úmero tá nascendo? Então tá pra cima da cabeça do úmero. E isso, começou a ver a inserção, tá vendo? Mais um corte pra cima. Ah, agora dá pra ver ele perfeitamente aqui. E é por isso que você não pode cortar lá no axial a articulação concorricular porque senão, dentre outras coisas, você nem vê o soproespinhal, entendeu? Agora você vai passar o corte fazendo um ângulo de 90 graus com ele. Ah, só uma dica. Pode falar. Devolve o corte lá. você tá vendo aqui a caixinha? Certo. Tá no sagital ou no coronal? Tá no sagital. Faça os cortes aqui no sagital que já facilita o teu planejamento também. Volta. Aí você desce. Volta mais um. Desce ele. Isso, já centraliza, beleza. Se a caixinha tá no sagital, você tá planejando o sagital. Se a caixinha estiver lá no coronal, você tá fazendo errado. Então você olha o plano que você tá executando e se a caixinha tá no mesmo plano. Certo. E aí é o seguinte, você vai angular, acho que dá pra inclinar um pouquinho mais. Isso. Vai ali nas duas setinhas laterais. Ah, Joyce, uma dica, uma coisa que eu aprendi durante essa semana. Sempre que você for angular, seja paralelo ou perpendicular, o ideal é você colocar em cima da estrutura, certo? O que você tá fazendo, porque você consegue angular ela certinho. Exatamente. Agora abre aquela setinha lateral. Tá escrito lá show slash. agora você consegue ver os cortes. Tá vendo como ele agora tá passando 90 graus em relação à estrutura que você quer? Sim. Isso mostra que ele é um sagital. Ele é um sagital. Entendeu? Você pode desabilitar, porque eu acho que é mais fácil de ver sem linha, a não ser que você prefira com linha. Não, não. Outra opção. Isso, exatamente. Agora você vai pra lá pro coronal. Passa os seus cortes no coronal. Lá. É. Aí você vai... A gente puxou o... Acho que a gente não puxou. Puxa aqui de novo o localizado 2 pra lá. Isso. Aí procura o coronal agora. Vai ficar mais tranquilo. E aí é o seguinte, você tem que passar os cortes no axial também e procurar a cabeça do número. Tá vendo que tá cortando a cabeça do número? Sim. Então afasta. Chega mais pra fora. Chega mais pra fora. Isso. Você tem que ganhar um corte. É o que você precisa de músculo ali, tá? E aí é o seguinte, passa os cortes aqui que eu quero ver a escápula. Sobe. Sobe mais um. Mais um. Mais um. Epa. Volta. Tá vendo essa curvinha? Passa o mouse em cima da curvinha óssea. Você precisa incluir dentro dos seus cortes essa curvinha. Ah, então são duas coisas que a gente tem que prestar atenção. É a cabeça do número que a gente não pode cortar e essa curvinha. Isso. E a inclinação dos cortes? Ela tem que estar perpendicular ao tendão suprespinhal. Exato. Então a gente tem que prestar atenção se a gente tá inclinando os cortes da forma correta e a gente precisa prestar atenção se não tá cortando nada de importante que precisa ser estudado dentro desse exame. Tudo bem? Certo. Pode salvar. Aliás, você não posicionou o shimmy. Vamos reposicionar o shimmy. Centraliza o shimmy lá bonitinho. Chega pra dentro. Isso. Show. É isso mesmo. Pode salvar. E aí o outro já tá linkado, né? Então já copiou automaticamente, mas se não tivesse, você já tinha aprendido também como copiar. Sim. Em relação ao planejamento, tá claro pra você? Sim, tá claro. Precisa de mais alguma coisa? Quer que voltar em algum lugar? Não. O coronal a gente é linha paralelo ao tendão do sopro espinhal e o sagital a gente é a linha perpendicular. Exato. Muito bem. E aí você guarda os pontos anatômicos que não pode cortar na imagem também? Sim. A cabeça do úmero, essa curvinha aqui, que eu não lembro o nome dela. Me fugiu da mente também, mas acho que é incisura, depois eu mostro pra você o nome, eu esqueci agora. Certo, mas é essa curvinha e a cabeça do úmero que a gente não pode cortar na nossa imagem. Exatamente. E logo no início, quando a gente estiver planejando o... O axial? O... Não. Isso, o axial. A gente não pode cortar a articulação acrômico-avicular, porque senão a gente não consegue ver o tendão do supraespinhal nas nossas próximas imagens. Muito bem, é isso mesmo. Espero que essa semana agora você faça 300 ombros que é pra gravar a informação. E aí, Mari? Como foi que você se sentiu antes, durante e depois da gravação desse episódio? Então, durante a gravação eu estava bem tranquila, até porque você e a Jenny Clash estavam lá, então assim, vocês estavam me passando todas as orientações, foi bem pra eu tirar as minhas dúvidas mesmo, e eu fiquei muito orgulhosa do meu resultado final. Mas o melhor pra mim, do fundo do meu coração, foi porque assim, a gente fez essa gravação num domingo, e aí na segunda, aliás, no próprio domingo você falou assim, tomara que na segunda-feira tenha vários ombros pra você colocar em prática o que você aprendeu. E qual foi a nossa surpresa quando o primeiro exame de segunda-feira era um ombro? E a Joia simplesmente virou pra mim e falou assim, então, pode entrar lá e posicionar sozinha que você vai fazer esse exame. Eu vou ficar aqui do seu lado só olhando, mas eu não vou falar nada, eu não vou interferir. Aí primeiro eu tive um mini ataque cardíaco, mas eu falei assim, não, vamos lá, que eu consigo. eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu só tenho que pegar a minha segurança, colocar no bolso e colocar a mão na massa, literalmente. E eu fui lá, eu posicionei. Quando a gente puxou o localizador e você bateu o olho e falou assim, nossa, acho que vai ficar bom esse exame. Já começou assim, meu peito já inflou. Já falei, agora vai, agora vai. E aí a gente começou a fazer e aí eu vi aquele coronal belíssimo. Aí eu falei, meu Deus, meu que fim, gente, sozinha. Bem, 90 graus. Perfeito. E aí fui fazendo a execução do exame tudo certinho e ele saiu lindo, saiu perfeito. E assim, aquele medo que eu tinha, aquele receio, na verdade, que as pessoas ficavam colocando que o exame de ombro ele era um bicho de sete cabeças, ele caiu por terra. E eu falei, gente, eu acho que eu aprendi melhor fazer ombro do que colar no lombar. Tem alguma coisa errada nessa história. E foi assim, gratificante. Foi assim, eu saí naquele dia com o meu coração espelizinho, sabe? Quando você sai do seu dia de trabalho tipo, realizada. Sim, consegui. Realmente, aquele exame ficou muito bem executado. Eu, pra falar a verdade, eu já fiquei feliz no posicionamento. Porque como eu já mencionei, né, volto a mencionar, eu sou muito chata com o posicionamento do ombro. Então, eu já tava preparada psicologicamente pra você fazer o localizador e a gente entrar junto pra ver o que você tinha errado. E você fez perfeito! E é muito difícil alguém fazer de primeira perfeito. Sinal que foi bem legal, bem aproveitado. E uma coisa muito bacana também foi que como a gente posicionou a Jenny no domingo pra poder fazer o vídeo do Mão na Massa, ela comentou com a gente o que ela sentiu ao ser o paciente. Tipo assim, pessoal, não coloca a buchinha dessa forma, coloca assim, porque ficou desconfortável. E eu gravei isso que ela falou. Eu falei, se ela fica desconfortável, o nosso paciente também pode ficar. E ela nem tava com o dono ombro, né? Exato! E aí eu tentei colocar em prática o que ela falou junto com as dicas que vocês tinham me dado durante o nosso Mão na Massa. E a gente conseguiu fazer com perfeição e deu tudo certo no final. Olha, eu fiquei super orgulhosa, muito feliz. E assim, galera, esse foi o nosso terceiro episódio. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês a superar a insegurança, o medo de vez, né? Desse exame de ombro. Que a galera realmente fala muito mal do exame e não é tão difícil assim como vocês puderam perceber. A Maria se aprendeu no dia e executou perfeitamente no outro dia. E o melhor, ela continuou executando durante a semana essa perfeição que ela fez na segunda-feira. E só pra ressaltar, toda quarta-feira vai ter vídeo aqui no canal que é o nosso Mão na Massa. O próximo Mão na Massa vai ser sobre anamnese. E uma coisa interessante que eu percebi aqui no YouTube é o seguinte, que 70% das pessoas que veem os nossos vídeos não estão inscritos. Então, se você ainda não está inscrito e você quer dar uma oralzinha, quer dizer pra gente que vale a pena continuar gravando esse Mão na Massa, já clica aqui, se inscreve e aproveita, deixa um comentário aqui pra gente dizendo qual foi a parte do vídeo que mais te impactou, que você mais vai aproveitar na tua rotina e aperta no sininho pra receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Até a próxima!